E aí? É, tem vários tipos de tinta lá. Tem a fosca, a acrílica, né? Tem o latex. Qual que é a diferença? O latex é melhor. Ele seca mais rápido, né? Vamos ver a diferença de grana. Não... De grana? Então, mas fica tranquilo que... Tem aquela torneira, né? Tem aquela torneira lá também que você vai ter que mais arrumar. Então, a gente tem que ver isso aí depois, né? Tem que ver isso aí, né? Você tem grana? E aí, a gente começou o seu lugar lá? Fui, fiz um orçamento lá para você. Um orçamentozinho bacana, mas aquela borrachinha lá, você vai trocar, mas eu acho que não vai resolver o seu problema. Porque vai ficar aquele vazamento lá. E aí a gente vê as tintas também, né? Vem lá. Fica bacana, né? Tem o latex. O sintético tem o aquino. Qual que é a diferença disso aí? Por exemplo, o latex é mais grilhante, né? Então, você pode lavar. Seca mais rápido, né? Em pencheiro. Diferença de grana. É, de grana. Isso que eu quero saber, né? Agora tem aquela torneira lá, que você precisa resolver aquilo lá também, que não está direito. Tem um tapete limitado. Por isso que a gente precisa ver, né? Exatamente. Então, você tem grana? É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. Obrigado.